Tem alguém que saiba, que entenda o que tu tá fazendo e vivendo, né? E vivendo, principalmente vivendo. Falando em Hill Fighters e vivendo, fala um pouco da academia, cara, da galera ali, da energia, porque sempre que eu vejo todo mundo da Hill Fighters, todo mundo feliz, todo mundo treina amarradão, galera boa, cara, isso é muito legal, né? É, um ponto forte na Hill Fighters é esse. É a vibração positiva, é a alegria, 24 horas, é a pessoa que chega com triste ou com algum problema, enfim, de ressaca, ela entra dentro da academia, a vibração dela já muda, então a gente tem essa, posso dizer, essa fama, né? E é um pouco do que eu vivo, né? Eu tento estar o tempo todo feliz, alegre, trazendo alegria pra quem tá ao meu lado, enfim, sempre com pensamentos positivos. Você mesmo falou, você, eu sou um cara que chega aqui e sempre mexe em alguma coisa, na verdade eu nem sei mexer, parece que eu sei mexer não, mas meu pensamento já vem tipo, pô, eu vou ajudar, eu vou resolver, eu vou ajudar. Então é mais de estar nessa vibração mesmo, e a Hill Fighters é isso, cara, é uma academia para todos, quando eu digo para todos, é tipo, é para todos mesmo, e quando a pessoa vem aqui ela entende o nosso para todos, é para todos vibrarem na mesma energia, na mesma vibração, você treina com um nível altíssimo, posso dizer um nível profissional, porque o que a gente passa para os alunos, para os alunos, é o mesmo que a gente passa para o nosso time profissional na teoria, é a mesma coisa que a gente passa para os nossos alunos na academia. Então o nível é altíssimo, e ao mesmo tempo, simplificando, é para todos, não tem, vai ter uma menina que vai estar treinando com um cara mais forte, mais pesado que ela, e você vai ver que a vibração está igual, não tem, ah, minha primeira vez aqui, eu não vou me dar bem, não vai dar certo, não. Então, a primeira vez aqui na Rio Fighters é sempre diferente do que a primeira vez em qualquer outro lugar. Show de bola. Só um minutinho aqui, família aqui da produção, o que vocês estavam desenhando, mostrando, cartaz aqui? Hã? A ideia era ele falar sobre o golpe que ele inventou aqui. Ah, mas vai chegar nisso. Ah, claro. Vai chegar nisso, estão ligando. Eles estão nos dando a pauta. A gente está aguardando para o final do programa aqui, Marcelo, eles estão ali desenhando, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, tão ligado, né? Geralmente, geralmente, a gente tem quantos minutos de programa? Uma hora, uma hora. Está faltando, o quê? 15 agora? Faltando 20. 20 minutos, pô, falamos bem. É, agora que vocês, já que vocês falaram, obrigado pelo toque. Essa equipe maravilhosa, que equipe maravilhosa, né? Estão bem assessorados, obrigado. E temos outro ainda aqui assistindo o programa, a honra aqui. Daniel Ortega, está assistindo o Rio Fighters, família Rio Fighters aqui. Daniel Ortega, faixa preta, líder do Jiu-Jitsu Rio Fighters aqui na academia. Aqui é sua honra aqui, né? É, para quem gosta de Jiu-Jitsu, treinar de kimono, Daniel Ortega vai estar aqui esperando por vocês. É, esse é brabo. Já que eles puxaram esse assunto, por favor, seu golpe. Não, só interrompendo aqui, para entrar nesse assunto, porque é muito importante falar disso. Porque tinha um ateliê do Jair, lá atrás, onde a gente colocava as peças. Quem é Jair? Pai do Milton. Jair é meu pai. E aí, a galera ficava ali tentando inventar posições. Isso já é uma coisa que existe entre a galera ali há um tempo. Então, quando surgiu Milton Vieira, inventou, foi o inventor, né, do Anaconda Chuck, o triângulo de mão, não é isso? Isso. Eu falei. Isso é verdade. Eu vou explicar a história, o que acontece. Na minha vida, eu nunca fui um cara de, ah, eu faço isso, eu aconteço, eu não gosto. Não gosto nem de usar de camisa de luta para dizer que eu sou lutador. Nunca gostei de usar aquelas camisas de competidor, essas coisas. Eu sou um cara meio na minha. E o triângulo de mão foi um golpe que foi em 1999. Só para a galera, eu gosto de botar a data para a galera entender. Em 1999, eu já treinava na Gama Filho, luta olímpica. E foi onde eu aprendi o rolê de três pontos, que é a mesma posição do triângulo de mão. E dali começou a surgir o encaixe da guilhotina. Porque no wrestling, na luta olímpica, não existe a finalização. Você não pode finalizar na luta. Então, o golpe não tinha finalização. Eu apenas encaixei a finalização e comecei a fazer de uma maneira, assim, perfeita e ninguém conhecia. E daí foi surgir a tal conversa de que eu criei o triângulo de mão. E na época, sempre quando eu ganhava um evento, alguma coisa, via alguém me entrevistar, qualquer tipo de entrevista. Pô, eu estou aqui com o criador do triângulo de mão, com o inventor do triângulo de mão. Aí eu falei, eu sempre brincava assim, calma, eu não gosto de dizer que eu inventei, não. Quem cria é Deus. Mas ninguém nunca me ensinou, entendeu? Tipo, eu nunca vi, ninguém nunca me ensinou. Então, eu tinha essa frase, né? Por meio aí do tempo, lá pra 2000 e tal, se deu o nome ao golpe, que é o triângulo de mão invertido, que eu já fazia da mesma época, deram o nome ao golpe. Ah, criaram o golpe agora. Pô, mas eu já em 1999, eu já fazia o golpe. Então, não tem um cara como o cara em 2003, 2004, que nem foi isso, foi em 2000, sei lá quando, criar o golpe novamente, entendeu? Mas, enfim, quando eu fui agenciado também por algumas empresas nos Estados Unidos, eles usavam muito o Anaconda Choke Creator. Então, foi ficando nessa tecla. E eu sou conhecido como o rei do triângulo de mão, o criador do triângulo de mão. Então, enfim, realmente eu entendo muito do assunto, já ensinei muitas pessoas, muitos atletas ao triângulo de mão. Muitos atletas já foram campeões com essa... Pessoas que vinham pra Rio Fight pra aprender esse golpe específico também. É, até antes da Rio Fight. Eu recebo muita gente na Rio Fight, mas até antes da Rio Fight mesmo, era um golpe muito diferenciado. Eu ensinei muita gente que hoje é campeã com esse golpe. E eu continuo até hoje trabalhando ele e sou conhecido por ter inúmeras variações, né? É, eu brinco que já passou das 70 variações só do golpe, né? Então, tem gente que conhece todas elas, já teve a oportunidade de ver. A gente tinha isso tudo gravado num DVD, sempre tinha aquela oportunidade. Pô, você tem que gravar, você tem que gravar. Marcelo Alonso, que é um grande nome do jornalismo de lutas, que é um grande nome. Quer dizer, acho que é um dos pioneiros, um dos mais antigos que retratam sobre a luta. Ele sempre falou, pô, tem que fazer um DVD, enfim, mostrar isso tudo. E hoje, né, eu tenho já no ar, tá lançada aí a enciclopédia do Miltinho Vieira, que a gente tá lançando três volumes, que fala exatamente sobre triângulo de mão, triângulo de mão invertido. Ainda tem um bônus do Armlock, que é o terceiro volume que a gente lançou já no MiltinhoVieira.com. Quem gostar de luta, estiver ouvindo, entra lá no MiltinhoVieira.com, porque tem uma aula grátis pra vocês entenderem como é o trabalho, como tá sendo explicado, o diferencial do meu trabalho, tá? Acho que vocês já conseguem ver em um dos vídeos ali, que tá grátis pra você, no nosso site. E hoje a gente consegue mostrar pro mundo as posições, as 70 variações. Eu só botei 20 e poucas, mas tem muito mais pra vir daí. Eu vi hoje, cara, dei uma olhada hoje no seu site, inclusive, essa aula grátis e tal. Com o Daniel, né, aquela saída, não é? E você curtiu? Curti, cara, ficou bem legal. E a aula tá traduzida já ali, né, com legenda em inglês e tal. A gente tem a legenda em inglês. Dá pra vender pro mundo inteiro, né? É, graças a Deus já tá saindo bastante lá pra fora e é o mercado que eu quero mais atingir, realmente. Mostrar o trabalho pro Daniel. Era tu, não era, naquela aula lá? Era, era o Daniel, tava comigo, fazendo a posição. É, mostrando como o cara vai sair quando ele rola, quando ele sai, você já vai e já pega. Eu vi essa aula aí. Bem bacana, cara. Muito bem gravada. Cara, eu tenho uma pergunta. Tu já aprendeu uma posição sem pisar no tatame da Hillfighter.